Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Alineas Livres, História e Literatura com Sabor. Hoje então eu vou continuar com vocês a nossa leitura conjunta do mês de dezembro, La Femme de Trentin à Mulher de 30 Anos, do Honoré de Bazac. Eu tô começando o vídeo 4 com vocês, mas na verdade nós estamos indo pro capítulo 2. O capítulo 1, como eu já havia falado, é um capítulo muito grande, que ocupa praticamente um terço da nossa história. E ele traz os acontecimentos de muitos anos na história da Jolie, do Victor e de outros personagens. Se você não tem a menor ideia do que eu tô falando e caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar um link aqui em cima com os outros vídeos que eu já produzi, já mostrei aqui pra vocês, já falei bastante sobre as ideias do Bazac e um pouquinho do que foi trabalhado nesse primeiro capítulo que traz então esses primeiros acontecimentos. O capítulo 2 se chama Sofrances Inconnues, Sofrimentos Desconhecidos, e mostra então o período em que a Jolie fica encastelada nessa propriedade dos avós dela, em Saint-Lange. E lá então, esse capítulo é... Olha, eu vou logo dizendo que é chato pra caramba. O início dele é muito chato. É muito chato porque a gente começa a ficar com raiva da personagem. A doença dela é chata, às vezes parece meio frescura. Pelo menos essa foi a minha impressão. A personagem fica enredada numa situação em que ela se sente culpada por tudo, se sente culpada pela morte do Arthur. E mais do que se sentir culpada, ela acha que o marido que ela odeia é culpado. E ela começa a odiar a própria filha, a Hélène, porque a Hélène é muito parecida fisicamente com o marido da Jolie, com o pai. Então, ela começa a afastar a menina. Ela quase não convive com a filha. Ela fica realmente sentada no quarto, sentada à janela, come muito pouco. Fica ali definhando, esperando morrer jovem. Muito desse início acaba sendo desgastante porque é assim que o Balzac apresenta o sofrimento dela. Apresenta o sofrimento ali, cru. Ele não conta como ela se sente, mas ele faz com que a gente faça esse percurso, todo esse circuito do sofrimento dela em torno do Arthur, dos conselhos do pai que ela não ouviu, dos erros que ela cometeu no passado. E ela só tem 26 anos. Então, existem coisas ali que incomodam, mas ao mesmo tempo é um capítulo super importante, porque o Balzac vai trazer vários esclarecimentos, várias informações políticas, filosóficas. E esses anos em que o Balzac ambientou o romance dele, são os anos em que ele viveu. Anos em que ele era jovenzinho, tinha 20 anos. E então, ele testemunhou muito bem aquilo que estava acontecendo. E o Balzac fez parte dessa geração, que cresceu então numa época em que a religião já não tinha mais tanta influência sobre as pessoas, sobre os jovens. Então, aqui, a Julie vai receber a visita de um paroco ali da região, que vai perguntar pra ela o porquê do sofrimento dela. Porque uma mulher tão bonita, tão jovem, rica, apesar desse gaspiaje, apesar do marido ter torrado o dinheiro todo, praticamente todo, ela ainda era rica, ela tinha conseguido preservar um pouco da fortuna dela, do dinheiro do marido, era uma coisa que o marido tinha deixado sob a responsabilidade dela também. Então, ela era uma mulher que realmente organizava as finanças da casa, da família. E vai acontecer, então, essa conversa. Na verdade, vão ser uns três encontros em que o paroco vai ficar muito surpreso com os sentimentos da Julie. Ele vai ficar horrorizado com aquilo que a Julie vai acabar deixando escapar, através da emoção dela, do sofrimento, da raiva, e das palavras mesmo que ela vai chegar a dizer. Ela vai achar que esse sentimento materno é alguma coisa que acontece nos humanos do mesmo modo como acontece com os animais. É um sentimento que perdura só enquanto o filhote, o filho, precisa. Então, ela vai dizer que se ela ouve um choro da Helene, ela sente alguma coisa, um movimento nas entranhas, alguma coisa visceral, quase que instintiva, que vai além desses sentimentos todos contraditórios que ela tem com relação à filha e ao marido. Então, ela vai dizer que não é religiosa. Inclusive, o Balzac vai mostrar, como um dos pensamentos dela, que a função do paroco é extremamente contestável, é praticamente inútil. E é através dessa posição não religiosa da Julie que o Balzac vai, então, introduzir essa ideia dessa geração criada sem essas esporas da religião. E ele vai falar, então, um pouquinho disso. Mas ele vai discutir muitas coisas interessantes. A questão da maternidade, a questão do que é esperado das mulheres numa sociedade como aquela, mesmo a sociedade da Revolução Francesa, mesmo essa sociedade criada sob o Império do Napoleão, mesmo essas grandes transformações, não tinham tirado das costas das mulheres, pelo menos é assim que a Julie se sente, esse peso de ter que cumprir com uma obrigação. Então, uma mulher infeliz não podia se divorciar. E também tinham acabado todas as esperanças da Julie, porque a tia do Victor tinha combinado de conversar com ele, de ajudá-los no casamento. Mas a tia acabou falecendo. Isso ainda no capítulo 1. E com a morte do Arthur, ela se sente mais do que culpada, porque não só acabou essa possibilidade dela viver um amor romântico, de saber que alguém que ela amava existia, mas também porque essa morte foi provocada por uma situação que envolvia ela, o marido, e a honra dela mesma. Como a sociedade iria ver, então, um outro homem no quarto de uma mulher casada. Sobretudo uma marquesa. Então, essa discussão sobre bons costumes é alguma coisa que o Balzac gosta muito de fazer. Eu já li alguns trechos da Comédia Humana, são vários volumes, como vocês sabem, e ele gosta muito de falar sobre os hábitos, mas não no sentido de tomar uma posição. Mas ele gosta de fazer uma antropologia da sociedade. Ele gosta de dizer como as pessoas se sentem com relação aos deveres sociais que são exigidos. Então, ele consegue dar voz a muitas questões importantes, sobretudo questões que têm a ver com a moral, com a função da mulher, com a função do homem, com a função dos militares, com a função da igreja. Então, ele coloca aquilo ali, todas essas questões super importantes, questões filosóficas, mas questões completamente pragmáticas, que estavam ali super na época, e que são atuais até hoje. Ele consegue colocar aquilo ali na mesa. Então, numa conversa, numa introdução de capítulo, que é chata pra caramba, a gente sai dela com essa surpresa, com essa apresentação das ideias. E o capítulo 2 vai ser, então, finalizado com um certo rompimento do pároco com a marquesa, com a Julida Glemon. E, então, a gente vai conhecer no final dessas sessões, dessas conversas com o pároco, dessas poucas conversas, uma certa raiva, mas também um certo despertar. É como se a Juli fosse sacudida por essa torrente de emoções que ela deixou escapar pro pároco. E ela, então, vai passar a sair de casa, vai fazer o primeiro passeio dela, de carruagem, vai continuar afastando a filha e vai, então, virar as costas pro pároco, vai procurar cortar essas visitas e vai fazer, então, o seu passeio. E no capítulo 3, então, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês mais dessas aventuras da Juli, dessa mulher que ainda não tem 30 anos, mas que já viveu muito e que se sente extremamente velha, apesar de ser tão jovem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem com seus amigos, deem muitos likes aqui e eu vejo vocês, então, no vídeo 5, no capítulo 3. Tchau! Tchau! Tchau!